E aí o time vai, só que assim, vai acontecendo, o time vai ganhando, o Edmundo vai ganhando, só que teve uma estratégia assim, foi muito boa, porque assim, começaram a pegar meio que no pé de uma briga, começa a pegar no pé do Edmundo, o Edmundo para de falar, não dá mais entrevista, se você pegar isso, ele não dá mais entrevista. E nesse mesmo ano de 97 vai ter a eleição, o doutor Eurico era vice-presidente, o presidente era o Calçada, e nesse mesmo ano vai ter a eleição do Vasco, só que o Edmundo começa a fazer gol, e ali teve um sentimento que rolou ali, uma estratégia, que o doutor Eurico águia, porque segundo as informações, era o... Só um minutinho, Nelson, pessoal da técnica, o som está vazando aqui para dentro, vocês podem ajudar a gente? A gente está instalando ali um... Pode continuar, Nelson. O comentário, muito forte, era que o Arthur Sendas seria o presidente, muito forte. É, se falava muito mesmo. Se você pegar isso, aí o Edmundo, quando dá a entrevista, fala sobre isso, que ele só vai permanecer no Vasco se o doutor Eurico fica. Aí ganha uma força política. Depois que ele faz esses três gols contra o Flamengo, que aí ele atinge o ápice, né, o auge, literalmente, porque ele bate o Reinaldo na artilharia do Campeonato Brasileiro. Mas isso aí é no ano seguinte, em 97. 97. É, mas você está falando em 96 ou em 97? Eu estou falando em 97. 97, tá. Porque aí ele atinge, nesse segundo jogo... Ele bate o recorde. Ele bate o recorde. E aí ele vai dar a entrevista. E ainda é em cima do Flamengo, né? Ainda é em cima do Flamengo, tu imagina. Aí ele dá essa entrevista e falando que ele só vai ficar no Vasco se o doutor Eurico ficar como presidente, porque, ele não fala presidente, ele fala que se o doutor Eurico ganhar, porque ele começa a receber inúmeras propostas e tal, 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 porque a gente vai para o final. Quando ele vai para o final, a gente ganha do Flamengo e a gente vai para o final. E aí ele... Não, lembrei. Porra, a melhor história. O Júnior Lopes esteve aqui e contou a história da... O primeiro jogo da final lá, que o Lopes manda você entrar para você dar o recado para o Edmundo, para o Edmundo forçar o cartão. Conta essa história para a gente, né? Essa foi uma das melhores histórias mesmo. O doutor Eurico está lá em cima e o Edmundo está com... A princípio, entra no jogo com o segundo cartão amarelo, tem aquela discussão, mas aí chega o doutor Eurico. Fala, não, pode jogar. Porque é melhor jogar o segundo jogo. Falei, não, pode jogar. Só que quando ele toma o segundo cartão, já estava já... Quando ele toma o segundo cartão, ele pega o rádio e essa é realmente o rádio. Só que, cara, eu não estou ouvindo. Tu imagina o doutor Eurico com gente pra caraca falando tudo onde vai então. O negócio pegando fogo, jogo gostoso. E aí o Lopes, Nelson, vem! Porque era assim. O Lopes já tinha essa... E eu levo isso na minha vida. Quando eu vejo jogos assim, eu falo, duvido perder. Aí eu penso no Lopes, eu falei, duvido o Lopes perder. E aí o Lopes... E eu já aquecia um pouco mais, porque eu sabia que eu ia entrar. Graças a Deus, o Lopes tinha muita confiança em mim. E aí quando o Lopes me chama, ele está no rádio. O Isaías está no rádio. E aí o Isaías... Tem uma demora gaguejando pra... Que... Que... Aí o Jair ia entrar. Se você pegar a imagem, eu estou indo pra falar... Ah, não vou estar dizendo pro Isaías. O Isaías não fala. Ô, né, né... Que me chamam de neném. Né, neném. Eu falei, fala, Isaías. Eu falei, o Isaías... E pujou que... E aí o Lopes grita... Nelson, aprende o rádio. Quando eu pego o rádio... Cara, ele começa a xingar antes. Você está maluco, pô. Eu tenho um recado pra te dar. Está doido. Eu não já falei contigo. Ele não sei o que... Eu falei, fala, doutor. Fala. Você está me ouvindo? Eu falei, estou te ouvindo. Nelson, você está me ouvindo? Isso é coisa séria, rapaz. Eu falei, vai direto no Edmundo... E fala pra ele tomar o terceiro... O segundo cartão amarelo. Não é pra ele ser expulso. É pra ele tomar o segundo cartão amarelo. E aí quando você me vê eu entrando no campo... Eu vou direto nele. Porque manda quem pode e obedece quem tem juízo. E eu vou direto nele. Aí ele... Eu falo, animal, ele não está me ouvindo. Eu falei, animal. Ed, vem aqui. Aí ele veio. Ele falou, ó... Doutor Rico mandou você tomar o segundo cartão... Preste atenção. Segundo cartão amarelo. Tu não vai dar um soco em ninguém, não. Não morde ninguém. Seu porra, meu. Pô, está maluco aí. Tu não vai dar uma banda em ninguém. Segundo cartão amarelo, cara. Puxa uma camisa de leve. Meu irmão, faz alguma coisa. Aí você vê que o Roque Júnior passa e não tinha nada a ver. Ele nem pega no Roque Júnior. Ele estende a perna e aí faz aquela pressão. Aí ele dá o segundo cartão amarelo pra ele. A gente já sabia que ele iria jogar. Então assim, foi uma coisa que... Mas aí eu ainda me levei a culpa que todo mundo só pega que eu levei. Fofoquei esse Nelson. Nelson Patrona, Nelson fofoca, pô.